Meu pescador de luxo, semana passada eu passei 5 dias só tomando glacial, no outro dia eu fui pescar, quando pensar que não o peixe me engoliu, dentro de 2 minutos ele me botou pra fora, por que? Porque eu tava só glacial meu patrão, e o danado do peixe só toma hike, ô meu pescador campeão, isso aí pra mim não é nadinha, nesse rio São Francisco aqui, olha o rio pra dizer que eu tô mentindo, tá vendo o rio? Eu só pescava com linha de anzol, da mais grossa que tinha, olha a grossura, só que não dava, eu tive que começar a pescar com corda marinheira, marinheira? Pra pegar os peixes aqui, é peixe grande demais aqui, meu acuame, tá vendo esse rio São Francisco bem aí? Tô, meus meninos cansados de comer tilapia, 2 meses atrás eu comecei a pescar tubarão de água doce, tubarão? Tubarão, o martelo, ô meu pequeno Nemo, isso aí não é nadinha, do meio pro fim, nem as cordas marinheiras, não tava dando conta mais dos peixes que eu pegava aqui, os peixes eram tão grandes, que eu tive que começar a pescar com arma, e não era qualquer arma não, eu tive que trazer uma arma do Iraque, uma tal de AK-47, pra eu conseguir matar uma piaba aqui. Ô meu rambo das águas doces, isso aí é besteira meu amigo, tu lembra da época que eu não tinha um real no bolso e eu cobri minha casa todinha? Lembro. E dali era só com a escama do peixe que eu pesquei ali, uma do lado a do outro, e minha casa tem 15 cômodos, isso? Cada uma com 40 metros quadrados. Ô meu poseidão de Olimpo, uma vez eu pesquei um peixe aqui tão grande, tão grande, que quando eu puxei o bicho pra fora, o rio secou a metade. Aí eu não pesco aqui mais não, porque se eu pescar os peixes tudo aí, o rio seca, aí eu quentei. O pessoal precisa desse rio.